Chega aí, se atrapalhou, atenção, vai marcar, atirou, guardou, gol do clipe, foi, foi, foi Ele, Binho, no abobeira do Isaac, o juiz autorizou, correu, atirou, guardou, gol do clipe, e o juiz agora, ele não marcou porque não quis, né, ele marcou pênalti, deu devagarzinho, atirou, guardou, gol, sobrou para o jogador Ender, Ender, correu, levantou, sobrou para o tanque, vai guardar, guardou, gol do clipe, sobrou para o tanque, vai Ender